Maria Helena Vem ouvir meu coração Na minha melodia Escuto a tua voz A mesa na lua cheia A esperar por nós Maria Helena lembra O tempo que passou Maria Helena meu Amor não se acabou Das flores que eu voassei O mar secou Maria Helena É só ver pena Que murchou Que murchou Música O tempo que passou Maria Helena meu Amor não se acabou Das cores que eu guardei O macerou Maria Helena É só ver penas Que murchou Música 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 Música